E aí pessoal, aqui é o Dilinko, né? Eu queria falar pra vocês, pessoal, o significado de sonhar com cobra marrom. Geralmente, né, muito sonho com cobra tem significado negativo porque está relacionado à falsidade e também às vezes, né, com pessoas que não são suas amigas, pessoas falsas ao seu redor. Mas o significado de sonhar com cobra marrom? Quando a cobra que aparece em seu sonho, se ela for da cor marrom, você não precisa ficar com medo, pois esse tipo de sonho, né, não tem significado ruim. E o significado de sonhar com cobra marrom representa todo o seu desejo. Significa que você tem muitos desejos e eles podem ser, inclusive, materiais ou não, entendeu? Se a cobra marrom no seu sonho, se ela for grande, isso representa que em breve seus maiores desejos serão realizados. Mas se por acaso a cobra for pequena, né, significa que irá demorar um pouco mais para você realizar os seus desejos e sonhos na vida. Mas o sonho com cobra marrom é um sonho positivo. Se por acaso no seu sonho você só viu a cobra marrom, você não tem o que se preocupar. Agora se for cobra de outras cores, entendeu? Aí você tem que conferir o significado no meu vídeo que eu vou estar fazendo para vocês. Na verdade já tem um vídeo aqui feito no canal. Eu vou estar deixando o link para o significado completo também, porque muitas pessoas, né, eles gostam de saber só o significado que sonhou. Por isso eu estou fazendo alguns vídeos também picadinhos. Então, vamos lá.